Como é bom louvar o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, o rio do Senhor está neste lugar Lá em Ezequiel ele fala do rio que desce do trono de Deus E por onde ele passa ele vai transformando vidas Onde não há vida ele coloca a vida porque ele é Deus e ele faz o que ele quiser, amém? Vamos louvar o nome do Senhor porque o rio de Deus está aqui Glória a Deus, Senhor E depois que este lugar vai vencer, transformar no lugar de oração Todos os dias, Senhor Para que o teu nome venha a ser as voltadas Tu venha a transformar, Pai, o nosso coração O coração de cada pessoa que está aqui neste lugar Onde existe o teu acervo, Senhor, que tu possa passar com o teu líder A alma do rio Que o teu nome é o trono de Deus Esse rio está neste lugar Chega ao seu filho Que o teu coração tem agora Que o teu mach Africa Que o teu nome é o teu JEN O teu coração tem agora Que o teu coração tem agora Que o teu abraçamento Eli Toma a tua vida, me entrega a minha vida a ti, meu Senhor Me entrega a minha vida a ti, meu Senhor Toma a minha vida, me corre o trono de Deus Te exigiu, quizá, esse é o lugar Toma a tua vida, me entrega a minha vida a ti, meu Senhor Toma a tua vida, me entrega a minha vida a ti, meu Senhor Me entrega a minha vida a ti, meu Senhor Nessa tarde, querido Eu queria perguntar se tem alguém que quer aceitar o Senhor Jesus A gente não pode sair deste lugar, faltam duas músicas para acabar o evento Mas eu queria perguntar se tem alguém que quer aceitar o Senhor Todos nós vamos nos seus olhos agora Se você tiver vontade de vir aqui na frente, as meninas vão dar um espacinho Você vem aqui na frente Se você quer voltar os caminhos do Senhor também Não perca essa oportunidade Eu sei que tem pessoal aqui que o Senhor está falando com você Se você quer voltar os seus caminhos do Senhor Voltar a ser quem você era De repente você te fazia alguma coisa na igreja Hoje você não faz mais Porque alguma coisa aconteceu Alguma coisa foi no teu caminho e te jogou de fora daqui Mas o Senhor Ele é bom Ele ama todo aquele que chega perto dele Que volta aos seus caminhos Ele é um Pai E como um Pai ele ama o seu filho Independente do erro Independente do que você fez O irmão da igreja pode até te acusar Mas quem é nós para nos amar uma pessoa Nós não somos ninguém Quem nos justifica é Deus Ele é o nosso advogado Se você quiser aceitar os Jesus aí no seu lugar não tem problema Se você quer voltar também os caminhos do Senhor Cláudia a mão no seu coração Depois está orando aqui em cima Pela sua vira Se você sentir vontade de vir aqui na frente Sinta-se a vontade Você está na casa do Senhor Esse é o belo lugar para você estar Na casa de Deus Onde há perdão Onde há renom Onde há fogo do Espírito Santo Amém? Senhor meu Deus e meu Pai Nós estamos Deus A igreja toda com os olhos fechados Senhor Porque eu sei que existem pessoas Deus que estão aqui dentro Que querem voltar aos teus caminhos Deus Senhor se tem alguém com a mão do coração Agora Pai Que tu alcança essa pessoa nesse momento Deus Senhor a tua palavra diz Deus que tu soltas e conhece o coração do teu filho Pai Eu não conheço ninguém Senhor Eu não sei o que ninguém está passando O que está acontecendo na vida deles Simão Mas tu sabes Deus Tu sabe o que se passa aqui dentro Senhor Tu sabe as marcas Deus Tu sabe quais são as feridas meu Pai Muitas vezes nós Saímos da igreja e levamos juntamente conosco Deus sem ser tratados Mas essa vontade Senhor Mas essa vontade Senhor Que soube a tratar como a da vida Deus Porque não vale a pena Senhor Nós fazer tudo isso daqui Deus nós temos ensaiado Ensaiado e ensaiado Semana após semana Mês após mês Se nada acontecer neste lugar Deus Se o teu Espírito Santo não fluir Senhor Não vai ser em vão Não vai passar de mera música De uma mera coreografia Deus Nós já sabemos que tu és conosco Pai que tu tem nos honrado Senhor Porque nós temos buscado o teu nome Nós temos orado Nós temos ouvido tua palavra Senhor E o Senhor tem falado conosco Então nessa noite Nessa tarde Senhor Eu quero que o Senhor alcance Pai Essas vidas Senhor Que estão se rendendo a ti Deus Senhor Eu posso dizer que tem alguém Passando na rua agora Deus E vem aceitando o seu nome também Pai Senhor Nós temos um nome aqui dentro Deus que maravilha Que honra Senhor Porque essa igreja É uma igreja que maltrata Uma pessoa que chega assim Nesse lugar Que serve alcançar Nos corações Deus E alcançar o coração De cada pessoa Senhor Vai falando Deus Vai falando agora Senhor Oh Oh Meu filho O Senhor também tem bênção para dar a lá na vida daqueles que já são dele Comece a falar com ele agora Se você fala em línguas Fala em línguas Porque é o nome do Senhor que você veio buscar Você não veio apenas pra uma apresentação Pra um lançamento que você veio Eu não acredito que você veio aqui só por causa disso Eu acho que se você veio aqui Você veio pra buscar o Senhor Porque é isso que nós fazemos dentro da igreja Nós vimos até que é pra buscar o nome do Senhor Jesus Oh, Senhor Tudo iria se lutar Com o teu Espírito Vem, Senhor Vem Toca no coração de teus filhos agora, oh Pai Traz o renovo, Senhor Traz a função Oh, Senhor 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 Fala com os filhos aqui, Pai Fala com esses adoradores que estão aqui, Senhor Oh, Senhor O 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 Senhor Porque te não tá aqui pra agradar ninguém Somente agradar o amor do Senhor Que é digno de louvor e honra Eu quero ver o meu casco Por salvo, Senhor Eu quero me entregar a Ti Me entregar a Ti Tudo que sou, Senhor Eu quero te entregar Todo o meu centro Pra te adorar Pra te exaltar, Senhor Te glorificar Eu te quero, sim Eu te quero, sim Eu quero ver o meu casco Eu te quero, sim Eu te mostro political E nadar O teu rio Eu falo de lá Eu quero ser mulher E nadar O teu rio Eu falo de lá E entregar Minha vida a ti Meu Senhor Se peguei nessa tarde E entregar Minha vida a ti Meu Senhor Hoje eu te enganar Minha vida a ti Minha vida a ti Eu se enganar Eu se enganar Minha vida a ti Minha vida a ti Minha vida a ti Minha vida a ti